Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Ah! Morreu já! Morreu, morreu! Ah! Morreu já! Morreu, morreu! Ah! 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 Caramba! Se juntaram, né? Vamos fazer o quê? Estão se comunicando, né? Cadê? Cadê a comunicação? E... É... É... Oh! Muito bom! Oh! Muito bom! Bora, 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 bora! Caramba! Caramba, vai! Caramba, vai! Mano... Caramba! Caramba, vai! Caramba! Caramba quebra! As peças! Caramba, salve! Não vai chegar lá! Não vai chegar lá! Você não está bem-vindo aqui! Obrigada! Estou a terra! Obrigado! Eu sou a Jogernuck! Vai! Você não está bem-vindo aqui! Já era, GG? Já era! Já era! Já era! Já era! Acho que não! Olé! Olé! É aqui, fião! Onde você está? 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 Não tem problema. Eu sou o Juggeron! Você não está bem-vindo aqui! Ah, não! Caraca, muito engraçado! Eu sou o Juggeron! Eu sou o Juggeron! Eu sou o Juggeron! Eu sou o Juggeron! Tchau! Os caras avançaram muito lá! Eu sou o Juggeron! Eu sou o Juggeron! Um, 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 um... Um, um, dois, dois... Agora! Espera a vida um pouquinho. Você não está bem-vindo aqui. Não, quase morreu, hein? Ai, droga. Vem, vamos lutar! Vamos, vamos lutar! Seu apoio está apreciado. Agora não deu. Agora não deu. Agora não deu. Vamos, vamos, vamos lutar. Enfim, duplo. Enfim, duplo. Enfim, duplo. Direto, né? Vai. Nossa, morreu todo mundo. Não, 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 não. Meu deus. Deixaram eles na nossa rampa? Vamos lá! Não, não. Você não está bem-vindo aqui! Me ajuda a defender! Ei, era... Ai, ai, calma. Meu inimigo é desprezado. Enfim, os inimigos atrás dele. Tchau Tchau Calma, calma Relaxa, relaxa Vamos jogar, rapazinho Vamos jogar Ei, 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 ei Nossa Foi, foi, foi Enfimado, double kill Eu não posso Você não está bem-vindo aqui Vem lá atrás Obrigado, rapaz Ela era? Já era? Deu vida por mim, rapaz Você está reclamando, cara, mano Já era Não vai Não vai Não vai GG Tranquilo, hein Essa foi GG Tranquilo Eu tenho muitos créditos Ah, mano, esse foi cheio da grana Com isso Caem Que pegue da grana jogando faladinho É cheio da grana, né Essa foi boa Porra, todo mundo Essa foi muito boa Mas não adianta fazer A jogada da partida e perder, né Fazer a Jogada da partida e perder Não é tão bom assim Quanto ganhar, né Uh, acumule 500 de tempo Opa De objetivo Aí sim, 2 milzinho 2 milzinho Para conta Vamos ver Vamos ver Nossa recompensa Tá Ótimo Matamos 8 Morremos 2 vezes Apenas 2 vezes Morremos só 10 assistências Vamos ver pra caramba Tá Isso aí Show Um pouquinho mais de ouro Cara ganhou 4 mil de ouro já Tem 1 milhão 41 mil, cara De ouro Caramba É muita coisa Então tá, vamos ficando por aqui Se for inscrito, se inscreve aí Deixa seu like no vídeo Até mais Falou Fui